Morreu por Dredas? Eu vou upar eu e ele pra ter uma luta justa aqui, mano. Ficar 100% eu e ele. Mas pelo que eu entendi é assim, ó. Se eu dou só o Dark Pulse, eu ativo a passiva e dou aquele daninho. Agora se eu faço assim, ó. Ativo o Ancient Power. Bato o Ancient Power. Agora bato, todo meu dano é dano verdadeiro, tá vendo? Todo meu dano é um dano branco. Ah, e aí, ó. Beleza. Esse aqui é o Rampage. Quando eu Uto, meu ataque muta.